Feliz Natal, seu presente é carvão, porque definitivamente conseguir o escudo elétrico aqui é carvão Vocês não estão preparados para a quantidade absurda de tranqueira que você precisa fazer para conseguir o escudo elétrico aqui Tipo, eu nem cheguei a fazer tudo o que era necessário quando eu estava tentando isso aqui em off Mas, olha, é algo que é simplesmente uma proeza aqui, mas... Yeah, eu meio que entendi aqui, isso foi ruim, mas serviu O timing desses negócios aqui, tipo, basicamente tem o Que você constantemente escuta, que dá para utilizar para você meio que lidar com o ritmo aqui Mas, é, basicamente o jogo quer que você perfeitamente execute tudo aqui O que é realmente ruim, sem dúvida alguma, ter que executar tudo perfeitamente aqui Mas, é algo que você tem que fazer Espera um momento, não tem... Não, é inacessível neste momento a partir daqui Eu estou pensando numa coisa diferente aqui Eu encontrei uma medalha, enquanto eu estava tentando coisas Eu não coletei tal medalha para demonstrar tudo aqui Mas, yeah, basicamente, isso aqui é algo... Ok, você tem que viajar para o futuro É algo onde você basicamente se ferra Se você não fizer isso aqui com muito cuidado Tipo, é algo incrível Simplesmente ter que reiniciar tudo em certas ocasiões Ok, vem para cá Agora, yeah, simplesmente faz essa dancinha, sem dúvida alguma E agora, utilize sua velocidade Faça o loop Salte para garantir... Ah! Viajar no tempo Aqui é realmente irritante devido às nuances de tudo funcionar aqui Mas, é, deixa eu... Isso foi estúpido, mas está valendo Isso continua estúpido, mas continua valendo E é, você se teleporta para cá Aí você desliga isso Desliga a eletricidade Pega o checkbot Então, pelo menos, eu não preciso mais reiniciar tudo aqui Se você cair ali, você fez a coisa errada Porque você tem que seguir aqui para a esquerda E basicamente retornar para o início da fase aqui O que é algo meio que incrível O que o jogo quer que você faça Mas, definitivamente, é algo que... Olha, você imagina que aqueles inimigos vão começar a vir na sua direção Se você estiver na mesma elevação que eles Mas, como vocês puderam perceber Não é assim que funciona É realmente fantástico ali Mas, é, vamos continuar por aqui Sem dúvida alguma Pelo menos aqueles inimigos são tranquilos de se enfrentar E é, basicamente, aqui no presente Se você desligar a eletricidade, você consegue pegar uma medalha Eu acho, eu não tenho completa certeza Mas é basicamente isso Ok, agora você segue em frente E lembra de como você não tinha que viajar no tempo da última vez? Pois é, aqui você tem que viajar E você... Por quê? E você tem que utilizar o spin dash Caso contrário, você não vai fazer isso recomendavelmente Você provavelmente vai acabar se perdendo Aqui em termos do que o jogo quer que você faça Então... Yeah, chegamos aqui Agora a gente vai ter que fazer essa sequência inteira aqui A sequência maravilhosa que todo mundo adora Ok, pelo menos, tipo Se você cometer uma cagada ali Você pode voltar ali pra cima com relativa facilidade Deixa simplesmente... Yeah, você salta, você salta Tipo, se você errar é só tentar de novo Ainda bem que você pode... Não, você não pode Quem é o ogro que pensou nisso? Oh, não Não, eu acho que isso aqui simplesmente foi mal pensado Porque não dá pra voltar ali Eu não tinha a menor ideia que isso era algo Ok, então Como é que eu reinicio isso aqui? Então Peraí, eu acho que eu posso viajar pro futuro ali E... Ok Isto não é algo completamente desesperado Que eu posso simplesmente viajar pro futuro aqui Uh! Viajando pro futuro Oh yeah, você tem que fazer isso devagar Lembre-se Isto é Sonic Laser Disc Onde você tem que desacelerar para poder viajar no tempo O que é simplesmente hilário Ok, estamos aqui de volta Simplesmente posso subir pra lá utilizando essa mola Ah, eu só vou viajar no tempo novamente Espero que isso não tenha acabado com o incrível guia De esferas azuis que eu precisava Porque tipo, eu preciso dele Ele é realmente importante para fazer o que eu preciso fazer aqui Ok Lembre-se Do timing Lembre-se do Pé, pé, pé Ok Isto tá ótimo Isto não está, no entanto Ok Mas eu me recupero Yeah Como eu disse Dá pra você Se adequar a isso aqui Isto exige Várias tentativas Pra você Compreender completamente isso tudo Mas tudo bem E agora nós chegamos na pior parte Porque aqui você tem que basicamente Oh, eu odeio isso Eu realmente odeio isso Peraí Vou dar um spin Você tem que ser rápido Mas sem ser excessivamente rápido Oh, yes Yes Deu certo Ok Não kique excessivamente pra cá Yes Yes Checkpoint Yes Oh, meu Deus Ok Agora eu posso apertar esse botão pra religar isso E esse teleporte Me leva pra algum lugar onde você enfrenta um Mecha Tales Que tem uma bunda imensa a propósito Meio que parecendo Ok Meio que parecendo o abdômen de uma aranha Ok Ele joga de nome Oh Oh, qual é Ok Isso aqui É realmente uma luta simples Que você tem que simplesmente ficar esperando Um ataque Ok Não ataque Enquanto você está segurando uma bomba Isso simplesmente Não é algo Sábio de se fazer É legal Que a bomba ali Imediatamente Te causa dano Permitindo que você Sei lá Acabe levando o insta-gib Em algumas situações Mas tudo bem Isso não é um chefe Difícil E isso É o que Importa Ei, Deus Você está Desrobotizado E eu Finalmente Tenho Escudo elétrico E um pulo duplo Que é tão Útil Para fazer coisas Aqui Ah Meu Deus do céu Isso Foi Um sofrimento Mas tudo está ok Por que aquele checkpoint não está funcionando Boa pergunta Mas é Isso aqui vai continuar servindo como Um guia para a gente fazer coisas E etc Mas Ah Quer saber Deixa Aquela medalha ali Por enquanto Vamos seguir isso aqui Porque o jogo vai Sei lá Guiar a gente Oh Ok Eu tenho que continuar aqui Ok Beleza Continue com o escudo elétrico Por aqui Não seja Atingido Pelos fantasas Porque eles são As piores coisas do mundo Ok Agora você tem que viajar no tempo Ali Enquanto você está com o escudo elétrico O que Naturalmente não é algo Possível de se fazer Se você perdeu o escudo elétrico Ainda bem que tipo Você tem duas chances aqui Caso contrário Isso seria Um problema Evidentemente Ok Você vai rápido Ok Dizia primeiro Ótimo Agora você corre Ok Isso não funcionou Como O sugerido E agora eu estou ferrado A não ser que Ok Eu vou viajar aqui Para o passado Ok Não perdi completamente Minha velocidade E bati aqui Ótimo É isso que eu queria Dá para eu recuperar O meu escudo elétrico Nessa circunstância Atual Das coisas Espero que sim Sem dúvida alguma E é Tipo Talvez já no tempo Eu te dê oportunidade De retornar ali Ênfase no Talvez Ok Cai aqui Se simplesmente Estou preso Num loop impossível Isso se parece Muito com Um loop impossível Para mim Não Sério? Ok É Eu posso voltar Aqui Para cá Mas E a grande coisa Oh Não Dá para Eu ir para cá E fazer Alguma coisa Ok Loop Loop E eu posso Saltar ali E apertar Aquele botão E tornar Esse lugar Completamente Acessível Ok Tudo bem Isso aqui Foi Pelo menos Parcialmente Planejado Aqui Dessa maneira Pelo autor Não Não é Completa E absoluta Incompetência Como eu Imaginava Ok Tenho que saltar Um pouquinho Antes ali Eu estava pensando Que tipo Talvez Seria melhor Não rolar Para permanecer Com o controle Do Sonic Ali Mas Isso Provavelmente Terminaria mal Para mim Então Não vou me Preocupar Com isso Ok Um loop Dois loops Salta agora Isso É Sucesso E agora Eu tenho Liberdade Ok Eu tenho Liberdade Mas Eu tenho Capacidade De retornar Eu preciso Eu preciso apertar Não seja estúpido Simplesmente Aperte o botão E eu não vou ter capacidade De retornar Não importa o que Viajar no tempo É uma boa ideia Quer saber Deixa eu simplesmente Ir para cá E ver Sei lá O jogo Dá alguma coisa Ou o jogo Permite que a gente Vá para o passado Aqui Porque Eu preciso Mas Yeah Não exatamente Deixa eu tentar Algo insano Aqui Ah Não dá Para você Simplesmente Rolar ali Por cima Ok Eu posso pegar Um checkpoint Aqui O que Possivelmente Não é sabedoria Yeah Se eu Apertar aquilo ali Eu não vou conseguir Nada Ah Como eu Desfaço Este Crime Porque Yeah Eu acredito Que eu Não consigo Simplesmente Oh Isso aqui Quase É algo Possível Quase Eu preciso De mais velocidade Qual é Isso tem Que ser Possível Não Não é isso Que eu Quero Isso Tem Que ser Possível Se fosse Uma mola Amarela Ou estivesse Sei lá Um pouquinho Mais para Esquerda Ali Ou será Que isso Aqui É simplesmente Caso Ah Me delete Logo De uma Vez Ok O jogo Joga A gente Aqui Em teleport Temple O que É indiferente Para mim Porque Eu posso Simplesmente Pegar O escudo Sem problema Algum Aqui Embaixo Não foi a coisa Mais inteligente Do mundo Ah Quer saber Eu acho Que isso Aqui Acaba Poupando Mais tempo Do que Qualquer Outra coisa Vamos fazer Isso Eu acho Que isso Vai Depender Ou Eu acho Que Oh Pensei Que os Fantas Tivessem Bugado Ali Infelizmente Eles Não Bugaram Yes Ok Estou aqui No presente Com o escudo Elétrico Yeah Isso Que eu Queria Se bem Que eu Não posso Mais ser Guiado Ok Ksp Acredito Que eu Não Preciso Deixa eu Simplesmente Acabar Com Isso Deixa eu Simplesmente Vou Ter que Fazer O loop Aqui Na verdade Tudo Bem Isso Aqui É um loop Diferente Honestamente O jogo Quer que a gente Utilize o escudo Para fazer Alguma Coisa Ali Mas Eu não tenho A menor Idéia Do que Ok Viajar Para o passado Aqui Acredito Que seria Um erro Honestamente Para falar A verdade Eu acho Que isso Não faria Diferença Alguma Para o que A gente Está fazendo Mas Tudo bem Eu posso Finir Isso aqui Precisa Estar ligado Ok E agora A gente Vai Para o lugar Secreto E vai Para o passado Viajando No tempo Aqui Permitindo Que a gente Destrua Isso Isso foi Certamente Um Parto Isso É o que Eu vou dizer Sobre isso Ou E se você Cair Ali Você Perde O seu Escudo Portanto Você tem Que ter Cuidado Com Isso Também Ok Aleluia Eu finalmente Posso Viajar Para o Futuro Aqui Finalmente Good Future Está Visível E eu Sinceramente Não tenho Muita Ideia Do que Raios Eu Devo Fazer Aqui Ok Devo Seguir Aqui Quero saber Tanto Faz Temos Temos Três Minutos Três Minutos É Bastante Será Que É No Entanto Porque São Três Minutos Mas Eu Acho Que Aquele Segmento Inteiro Ali De Plataformas Vai Estar Incluído O Que Eu Não Quero Sem Duvida Alguma Eu Não Quero Nem Um Pouquinho Mas Tudo Bem Ok Aqui Não Tem Problema Eu Cair Realmente Não Tem Pra Falar Verdade Ok Beleza Estamos Aqui Eu Não Posso Passar Pra Lá Mas Isso Não Faz Diferença Realmente Gostaria De Saber Onde Raios Estão As Medalhas Aqui Eu Já Posso Ter Coletado Tudo Que Importa Ali Mas Quer Saber Tanto Faz Me Dê Um Escudo Ok Então O Jogo Não Isso É Estressante Ok Tudo Bem Teoricamente Eu Vou Simplesmente Seguir Por Aqui Infelizmente Não Tem Inimigos E Tudo E Você Tem Que Fazer Esse Loop Idiota Inteiro Aqui E Não Há Nada Que Você Possa Fazer Sobre Isso O Loop Idiota É Uma Necessidade Eu Acho Que Daria Para Fazer Alguma Estratégia De Algum Tipo Aqui Utilizando Viagem Do Tempo Para Você Chegar Mais Rápido Mas Se Utiliza Viagem No Rampo Sim Utiliza Viagem No Tempo Será Que Seria Tão Inteligente Assim Ou Rápido Eu Não Sei Realmente Gostaria De Good Future Só Que Eu Não Vou Afirmar Isso Ok E Lá Vai Lá Vai A gente Novamente Utilizando A mola Para Subir Ali E Nós Temos 42 Segundos De Lentidão Monótona Não Deixa Não Você Não Pode Ok Deixa Para Lá Você Pode Simplesmente Utilizar Isso Aqui Eu Tava Tentando Viajar No Tempo Não Isso Aqui É Simplesmente Algo Que Utiliza O Mesmo Efeito Eu Vivo Pensando Que Você Pode Pular Ali Por Cima Mas Você Não Pode Isso Me Incomoda Ok Você Desliga Então Você Liga Aí Você Vai Aqui Por Baixo 14 Segundos Esse Jogo Te Odeia E Isto É Um Fracasso Yeah Então Como é Que Você Faz Isso Como é Que Você Faz Isso De Fato Se Ali Por Cima É Uma Má Ideia Ok Então Talvez Seguir Por Este Caminho Seja Mais Rápido Meu Ter um escudo elétrico Seria Olha Uma Maravilha Uma Maravilha Que Acredito Que Não Vai Estar Disponível Para A gente Porque Seria Maravilhoso Demais Meu Não Imaginei Que Três Minutos Seria Tão Pouco Mas Este Jogo Parece Simplesmente Ultra Determinado Em Te Atrasar Ah Eu Acho Que Ficar Aqui Embaixo É Uma Boa Ideia Mas Ah Não Eu Precisaria Ficar Tão Triste Com Absolutamente Tudo Qual é Jogo Por que Você Não Dá O Escudo Elétrico Para A gente Aqui Ele Seria Tão Útil Ele Seria Tão Útil Vocês Não Tem Ideia Vocês Sabem Exatamente Ok Então Vamos Por Aqui Dá Para Sei Lá Saltar Ali Para Cima Não É Assim Que Funciona O Sistema De Path Swapping Aqui O Sonic Não Conseguiria Ter Velocidade Adequada Ali É Tanto Faz Tanto Faz Mais Você Vai Por Aqui Plata Plata Formas Extremamente Lerdas São Lerdas E É Isso Ok Spin Dash Gordo Ali Ok Maravilha Isso Deu Mais Velocidade Do Que Antes Para Mim Ali O Que É Legal Sem Dúvida Alguma Salta Aqui O Timing Foi Um Pouquinho Ou Rui Obrigado Cameras Globais Por Terem Sido Extremamente Úteis Ali Simplesmente Os Mais Maravilhosos Um Escudo Elétrico Seria Tão UOU Meteoro Eu Estava Completamente Despreparado Para Simplesmente Fazer Um Salto Daqueles Seria Fantástico Se Eu Pudesse Simplesmente Saltar Por Cima Disso Tudo Só Que Devido A Natureza De Sonic Laser Disso Isso Não É Possível Eu Acho Que Eu Poderia Sei Lá Talvez Ter Feito Uma Coisa Ali Mas Eu Fui Lento Demais A Janela É Pequena Ninguém Passa Por Ali A Frustração Imensa E Não Tem Rima Para Você Rir Por Que Seria Uma Rima Para Você Rir Eu Não Tenho A Menor Ideia Algo Tem Que Te Fazer Rir Aqui Nesse Poupar Porque O Sonic Desrolou Ali Eu Não Tenho A Menor Ideia Cerebro De Repente Está Meio Que Cozinhando Um Pouquinho Ok O Cerebro Cozinhou Definitivamente Yeah Isso Foi Incrível Ok Agora Acredito Que Eu Tenho Que Ver Um Lugar Que Seja Bom Para Eu Cair Isso Aqui Oh Peraí Eu Posso Simplesmente Fazer Um Spin Dash Aqui Fazer Um Spin Dash Aqui Para Subir Oh Isso É Grande Isso É Tremendo Ok Agora Eu Passo Por Aqui Ótimo 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 Tremendo E Ok Isso É Bom Isso É O que Eu Quero Agora Eu Desligo Isso Percebi Que o Jogo Desligou Os Checkpoints A propósito O que Definitivamente É algo Ok Tudo Bem Eu Tenho Que Por Cima Primeiro Sim Acredito Que Sim Ok Simplesmente Caia Não tem Nada elétrico Ali Bom Destroy Cai Aqui Sobe Aqui Em Cima Faz O Looping Ter E Isso Vai Me Deixar Com Mais Tempo Ali Ok Isso Eu Sei Exatamente O que Fazer Aqui Bom Fantástico Até Eu Ouso Dizer Ok Você Precisa Ser Rápido Não Desperdice Movimentos Desperdiçar Movimentos É Terrível De Se Fazer Aqui Portanto Não Faça Isso Ótimo Mola Eu Gostaria Novamente De explorar O que Existe Ali Mas Tudo Bem Ok Spin Dash Para Chegar Ali Oh Meu Deus Eu Sou Tão Burro O Teleporte Não Estava Ligado Ali Mas Isso Continua Me Deixando Meso Ciclo Não Continua Me Deixando Meso Ciclo Porque O Jogo Preservou A Minha Velocidade Após O Teleporte Na Maioria Do Tempo Eu Não Reclamaria Desse Tipo De Coisa Só Que Isso Absolutamente Não Me Ajuda Aqui Obrigado Sonic Lazard Isk Não Faça Esse Tipo De Coisa As Mecânicas Inconsistentes Aqui Ah Ok Deixa Desligado Para Você Saltar Aqui Lembre-se Disso Ou Morra Cheio De Arrependimento Isso Foi Bom Ou Foi Ruim Neutro Qual é Jogo Me Dê A Plataforma Ah Onde Onde Eu consigo Isso É Detestável Isso É Plenamente Detestável Mas Eu tenho Um plano Um plano Mirabolante Um plano Que Funcionará E Vocês Vão Ver O que Eu vou Fazer Aqui É Novamente Elaborado Meio Que Uma Tortura De Certa Maneira Mas Eu vou Conseguir Umas Medalhas Ali Também Só Para Dar Propósito Extra A Especial Aqui Você Não Precisa Ligar Para Nada Você Pode Subir Aqui Você Pode Ir Até Para O futuro Bom A Partir Daqui O que Pode Ser Um Elemento De Sua Estratégia Se Você Assim Desejar Ok Vamos Simplesmente Continuar E Eu posso Viajar Para O futuro Aqui Mas Quem Liga Eu Não Vamos Simplesmente Cair Por Aqui Quase Viajei No Tempo Oh Para Falar a Verdade Cair Ali É Plano Cair Ali É Mais Rápido Sem Dúvida Alguma Tremendo Imenso Pum Estamos Aqui Oh Oh Não Não Dá Para Você Voltar Para Cá Enquanto Você Está Com Escudo Elétrico Oh Eles Pensaram Em Tudo Eu Estou Triste Para Caramba Por Ter Descoberto Isso É Tipo Desligar Eletricidade No Presente Não Vai Desligar Eletricidade No Futuro A Não Ser Que Funcione Dessa Maneira Eu Não Sei Ei Olha A Medalha Que Eu Tinha Descoberto Incrível É Claro Que Incrível Mas Ok Eu Vou Eu Vou Ver Qual Vai Ser A Situa No Minimum Eu Simplesmente Perdi Tempo No Máximo Eu Ajudei O Meu Plano Oh Pera Isso Aqui Oh Não Acredito Que Isso Deu Certo Isso Deu Certo Ok Isso Vai Ser Uma Rota Completamente Diferente Ok Não Não Inicie Isso Aqui Vai Ser Uma Rota Completamente Diferente Que Potencialmente É Bem Mais Rápido Isso Isso Perde Um Tempão Ali Sem dúvida Alguma Isso É A Coisa Inteligente Se Fazer Ok Spin Deixão Aqui Isso É Sucesso Spin Spin Deixão Aqui Isso É Outro Sucesso Agora Eu Simplesmente Preciso Cair Poderiam 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 Mais Rápidos Eles Realmente Poderiam Ser Mais Rápidos Aqui Ok Vamos Rupar Rupar O que 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 O Fe Perder Tem 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 Ah Ok Aquela Mola Só Me Fez Perder Tempo Mas Tudo Tudo ok Essa Mola Não Vai Fazer Ninguém Perder Tempo Ótimo Ótimo Jumento Aperta O botão Senão Você Não Vai Teleportar Não E Vai Ficar Bem Frustradão Ok O Timing É Adequado Ok Agora Eu Vou Simplesmente E É Um Spin Eu Não Confio Num Spin Dash Dentro Dessas Circunstâncias Eu Sou Retardado Ok Eu Perdi Um Tempão Imenso Ali Ok Depois De Você Passar Da Eletricidade Eu Simplesmente Interpretei As Coisas Erradas Ali Tudo Bem Tanto Faz Segue Em Frente Outra Coisa Importante De Se Ter Em Mente Ali É Não Tipo Completamente Ignorar Esmeralda Do Caos Ali Coisa Que Eu Adoro Fazer Ok Dá um salto Aqui Desconfortável Oh Com certeza Mas tudo bem Ok Simplesmente Manda o Spin Dash Desliga A luz Ok O Sonic Não tava Querendo Fazer Coisas Ali Isso Leva A gente Para Esmeralda Do Caos Correto Sim E Com Tempo Sobrando Ah 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 Eu Vou Cair Fora Deste Lugar Terrível E Eu Tenho Escudo Elétrico Isso É Bom Peraí Por que Ok Eu Vou Simplesmente Reiniciar A fase Inteira É Melhor É A coisa Mais Sábio De Se Fazer Aqui Esmeralda Coletada Aqui Falta Uma Medalha No Presente Que Eu Não Tenho A Menor Ideia De Onde Está Mas Eu Não Estou Nem Aí Colision Cavern Não Peguei Nenhuma Medana Tanto Faz Colision Cavern Acredito Que Agora É Finalmente Possível Da Gente Fazer Um Gold Future Então Bora Lá Vamos Seguir Isso Aqui Eu Deveria Estar Fazendo Isso Não Eu Não Deveria Estar Fazendo Isso Não Eu Não Deveria Estar Fazendo Isso Vamos Deixar Para o Próximo Episódio Deixar